O maior diferencial do Objective é a parte humana, né? Para além das tecnicalidades todas, a gente precisa ter o currículo técnico, a gente precisa trazer peso para o que a gente conhece, então as certificações e etc. Ela não se importou primordialmente, pelo menos na minha entrevista, foi um processo relativamente longo, mas ela não se importou exclusivamente só com o que eu sei, né? Ela também se importou muito em como eu penso, quais são as minhas necessidades, né? Quanto pessoa, o que eu quero daqui para frente, então assim, e o tempo todo reforçando essa coisa do gente, pessoas, e assim, é muito mais tranquilo trabalhar num ambiente onde você está sendo respeitado como pessoa, né? Então assim, estou te olhando como gente mesmo, nunca ninguém me chamou por nenhum outro nome, que não seja o Magno, todo mundo já me conhece de algum jeito, e todas as vezes que algum chefe, algum líder, chega para conversar, ele já sabe meu nome, já sabe meu histórico, está interessado com a minha história, está interessado em falar sobre mim, e pode parecer uma coisa boba, mas dá uma tranquilidade tão imensa, assim, de saber que, olha, aqui a gente quer que você cresça também. O lance de melhoria contínua, não só aplicado às metodologias, mas como ser humano, como vida mesmo, né? Vamos tentar fazer com o máximo de capricho a próxima entrega também. Essa foi boa, e a próxima também. Então, eu acho que o lance do encantamento, o lance da motivação e dessa melhoria contínua, eles estão muito intrínsepos hoje no time como um todo, né? Então, tanto para os novos entrantes aí, as pessoas que estão chegando, elas já estão pegando esse ritmo, elas já ficam preocupadas em performar bem, em estar bem alinhadas, e aí, assim, o respeito é uma coisa muito bacana, porque ele já vem de quem está mais sem. Fala, olha, tudo bem, a gente percebeu que você está esbaforido porque está chegando, mas vamos com calma, segue junto, aqui não é um melhor que o outro, na verdade, é todo mundo a favor do cliente para a entrega. Então, isso aqui, assim, é fenomenal. Tchau, tchau.